Eles estão jogando tipo Hero League, vamos tirar o herói mais padrãozinho, que é o Garrosh. Sou super contra, porque se ele não aparece na Hero League, quem diz que ele sabe ir jogar? Não precisava ter banido, não é mesmo? Agora eles vão pegar um cara da esquerda, aqui na esquerda vocês vão pegar o herói que vocês consideram melhor para o time ou para o mapa. Lembrando que o time da direita escolheu o mapa, o time da esquerda tem o first pick. Se eles pegaram o derraca, eles vão precisar de mais algumas coisas. Então pelo menos, quer dizer, pelo menos não, mas de preferência vai ter mais um tanque, isso é semi-óbvio. E o time da direita vai ter que fazer alguma coisa com o derraca. Lembrando de duas coisas que você tem que fazer com o derraca. Ou você confronta ele na lane dele, ok? Então você pega uma pessoa para destruir ele, tipo o Maltael. Ou, eventualmente você faz rotações rápidas, você ignora ele e mata o time dele antes dele chegar. Porque lembrando que o derraca, por mais que ele seja global, ele tem tempo para chegar. E ele pode chegar somente nos matinhos, nem sempre é o melhor lugar possível. Só lembrando gente, que isso aqui, a gente fez tudo isso não só para brincar, para vocês aprenderem a fazer coisas melhores. Então eu estou tentando passar para vocês o maior tipo de coisa para vocês fazerem nos jogos de vocês. Então, note o que eles fizeram aqui. Eles pegaram o derraca em primeiro, aí eles sabiam que eles iam precisar de mais um tanque e um healer, é óbvio. Então o que eles pegaram aqui na esquerda? Isso é uma opção válida, ok? O que é isso? Você pega o seu core primeiro, então você tem o derraca, que é o off-tank, digamos. Você tem o muradim, porque você, aspas, vai precisar de mais um tanque. E óbvio que você vai precisar de um healer. Então eles pegaram o regar, que é o que eles consideram melhor, lembrando que o muradim e o derraca tem muita vida. Então os dois eles vão conseguir, ele vai conseguir segurar bastante. Só que detalhe, e aí qual é a vantagem? Você deixa os seus DPS livres, então o time da direita simplesmente não sabe o que ele tem que fazer a respeito dos seus DPS. Porém, você sabe tudo o que você vai iniciar. O fato de você pegar os dois tanques e o healer no começo, você está falando para o adversário e fala assim, O tempo do nosso jogo é esse. Por quê? Porque você sabe que o muradim vai pular, ele vai stunar, o regar consegue curar ele, o single target está ali. Então você só está abrindo margem para o DPS. Já na direita é um pouco diferente. Por quê? No momento que você coloca o troll, e lembrando que independente de se está viável ou não, gente, isso aqui é para qualquer nível, bronze, X, Y, Z. Se você pega o troll e o luxo, você pode pegar mais um healer, você pode usar o troll para ficar na solo lane. Então o time da direita não mostrou nada. O time da direita já basicamente mostrou tudo o que eles querem fazer do jogo. Entendeu? Agora, o bando Genji não faz muito sentido. Por quê? Porque dificilmente eles vão querer pular. Óbvio que pode, mas se você fosse pegar mais uma pessoa para pular junto com esses três caras, você ia pegar um grupo de quatro pessoas, sendo super fácil de você pegar em qualquer tipo de Aoe. Certo? Então, por exemplo, se você pega um Kael'tas, você fala assim, ah, a gente vai pular e matar o Kael'tas. Você não sabe quem está curando ali. Então, por exemplo, olha o Malfurion. O Malfurion foi uma ótima opção. Porque no momento que alguém pular, por isso que não precisava ter banido o Genji. O fato de você ter banido o Genji e pego o Malfurion não faz sentido. Porque lembrando que se o Genji pula em você e se você silencia, ele não dá mais Reflect. Então, não precisava desse combo. Era mais fácil você ter deixado o Genji, tá ligado? Porque ali não tem nenhum tipo de Burst. Muito pelo contrário. O Derraca quer puxar alguém para fora. O Muradinho quer pular, chamar atenção para ele. Eles não querem necessariamente pular lá na frente. O fato de você ter o Malfurion e você ter tirado o Genji não faz tanto sentido. E lembre-se que eles pegaram dois Tanques na esquerda. Na direita ele já tem dois Healers. E lembrando que desses dois Healers, tem dois Healers. Você tem o Troll que se cura. E você tem o Tirael que também é um Sustain, que é o Shield. Então você tem na direita já uma composição que você fala assim. A gente vai segurar por muito tempo. E lembrando que o Regar tem um certo problema de mana. O que a gente tem que olhar já de cara? Então, o que a gente já tem que olhar de cara? É o Totem do Regar. Se ele pegar o Totem, o Totem é o principal que tem que ser morto. Porque se o Totem morrer, eles não seguram um Heal. E aí a gente vai ver uma opção. É uma opção e pode vir a ser um problema. Que é o Full Butcher. Então eles tem dois Tanques. Eles tem dois Healers. Lembrando que a Tirande dá bastante dano para um Healer. E um Butcher. Então, no momento que o Butcher chegar, se eles não matarem uma pessoa, provavelmente não só o Butcher, como mais um ou dois moradiam Regar, podem estar mortos. Nessa situação, bem possível que a melhor opção seja o BL. E por que isso? Porque se eles não matarem alguém no começo, com o BL, eles provavelmente não matam nunca. Problema do time da esquerda, eles tem que lidar com o Tirael. O Tirael vai ser um problema. O Tirael é o primeiro problema. Por que? O Sanctification destrói tudo o que eles fazem. O que? Explode uma pessoa, o Sanctification faz assim. Certo? E lembrando que o Troll e o Luxo tem maneiras de evitar com que uma pessoa morra. O que seria evitar com que uma pessoa morra? Número 1. Pera aí, vamos colocar no jogo aqui. É essa aqui? Exato. Então a gente tem que ver exatamente o fato do derraca contra o Troll, se é que vai acontecer isso. Se é que eles vão deixar um contra um fixo. O fato do Troll estar aqui em cima é um pouco estranho. Porque se o Troll está vindo aqui em cima, quem que vai no bot? Se for o Tirael, eles estão optando por perder o bot. O Tirael não ganha na lane com ninguém. Ele não perde, mas ele também não ganha. Então, isso é um negócio um pouco interessante que eles estão fazendo aqui. O jeito da lane do top está um pouco estranho. Mas, lembrando, pode ser que dê certo. E o da esquerda está meio que padrão. Eles estão tentando... Olha, note que o time da esquerda que está querendo batalhar no mid. Já chegou estunando um luxo, mas não vai acontecer nada. Porque eu acho que o Muradinho e a Tirante não combinaram quem estuna primeiro, tá? Acredito que o som esteja um pouco alto para vocês. A Tracer vai ficar causando o jogo inteiro. E eles têm uma dificuldade muito alta para pegar a Tracer. Note que o Hawks, o Kelorin, ele joga bastante de Tracer. E ele está sendo extremamente chato. Note que tem os dois heroes em cima dele. Então, o fato dele estar de Tracer, e nesse mid, o time da esquerda tem que fazer alguma coisa a respeito. A questão é, o que eles vão fazer sendo que eles não têm ninguém para pegar a Tracer? Isso é um problema. Aí, os dois times já abandonaram o mid. Sabe que vai ter treta no top. A Isa não está afim de ir para frente. A Tirante fala assim, eu vou aparecer porque eu sou treta. Eu sou uma mulher independente e forte. Já toma uma bomba e não morre. E aí, o Derraca puxa uma pessoa. Eles abandonaram o bot 100%. E a combinação de stunts do time da esquerda. Um teco do som. Ok. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Ok. Perfeito. Acho que agora está bom. É porque estava alto até para mim. Eu acho que estava alto. Então, assim. O fato do Derraca ter ido no top é um pouco estranho porque eles abandonaram o bot 100%. Sendo que logo no começo do jogo não tem muito sentido fazer isso. Certo? Aí, o Butcher vem no bot, se inventa para pegar stack. E a separação do... E cada time está pegando os botes. E nessa situação até que beneficia um pouco o time da esquerda. Mas porque o Butcher está parado olhando o menino. Ele tem que tretar com o anjo. Ele tem que simplesmente tretar com o anjo. Ele não pode ficar apanhando de graça. Porque o anjo não faz muita coisa contra o Butcher. E note que o jogo estando tranquilo... Olha lá. Já estão pulando em cima da tirante. A tirante não tem nada para fazer. Por causa da dificuldade que eles têm de bater na Tracer. Lembra que a gente falou que eles têm nada? Fora o Butcher. Nada é fixo. Nada é... Tipo, você é mirável na pessoa. Então a Tracer... Ela pode fazer o que ela quiser. Ela já matou a tirante. Ela vai batendo os muradinhos. O muradinho não tem nada para fazer. Ele vai ficar correndo. O Luce e a Tracer vão... Vai o time do Overwatch inteiro em cima dele. E ele vai fazer o que? Nada. Porque se o Butcher não chegar na Tracer... Fudeu. Isso é um problema. Esse é o grande problema do time da esquerda. O Butcher... Se ele correr na Tracer... Ela dá o E. Só que se ele não correr na Tracer... Quase ninguém acerta ela. Então a gente já vê a dificuldade do time da esquerda. E a gente já vai ver... Logo no começo você vê como vai funcionar o time adversário. Super fácil. A questão é... O que você faz em uma circunstância dela? Dessas. Você faz o que? Você ignora... Olha lá. Agora o Tracer tem que tomar cuidado também. O Butcher podia ter corrido nela agora. Depois que ela vir... Depois que ela viu que ela ficou aqui... Por quê? É... Ela já tinha dado o E. Mesmo que ele chegasse até aqui... O Luxo não pode fazer nada. A Isa tinha... O micro quer dizer... Ele podia pular. Ele podia fazer muita coisa. Então a grande questão é... O que o time da esquerda vai fazer com a Tracer? O que eles precisam fazer com a Tracer? Eles vão ignorar ela? Eles vão tentar fazer isso aí que eles fizeram? Vão tentar stunar e vão matar? Ou... Eles vão falar assim... Tudo bem, 3D Surfers. Joga o seu joguinho aí que a gente vai jogar o nosso. A gente vai matar o Luxo. A gente vai matar o resto. Então... Aí ó. Essa é uma boa opção. Estunou o Luxo. Chegou no Luxo. E a Tracer tá matando enquanto isso. Um muradinho lá atrás. Ele não fez absolutamente nada. E a Isa não consegue fazer muita coisa. Chegou dando o lobo na Isa. Chegou e stunou. Tirante stunou também o Troll. Vai morrer. Não... Ai... Morreu no Tala. No Tala. No Tala. No Tala. Simplesmente porque a Tirante deu 25% mais de dano. Isso que eles precisam fazer. A Tracer não é o foco. Ela é chata. Mas ela não é o foco. Isso que eles tem que fazer, ó. Correr atrás desse tipo de alvo. O... É... Morder o Creep, né? Esse tipo de alvo. Tá vendo como é relativamente fácil eles matarem essas outras pessoas? Só que você tem que... É chato. Mas você tem que ignorar a Tracer em algum momento da sua vida. Você tem que ignorar a Tracer. Só que você tem que matar o resto. Tanto, tanto, tanto. Que o Butcher chega a fazer alguma coisa. Olha lá. E ele não pode fazer nada. O que ele poderia fazer é ter virado e batido nela. Porque se ela... Opa. Não teve uma comunicação muito boa. Porque um foi no Luxo. O outro foi na Tracer. Mas tudo bem. É... Ele sabe... Uh... Ele tem um porco, mano. É um porco em cima de um porco. Olha isso aqui. Olha. Beleza. O Mikro tá até acertando bastante stun numa Tracer. Pra um moradinho. Então eles poderiam até dar uma olhada nisso. Falar assim, olha. Já que você tá acertando. Vamos... Vamos ficar de olho. Ó. O Butcher tá parado no mid pegando stack. Sendo o que ele poderia tá causando com esse bicho. Isso não é legal fazer, tá? Isso não é legal fazer. Eles atrasaram o hard. Eles demoraram pra pegar o hard. E só nisso eles vão perder quase 70% dos tiros. Se pá o tempo inteiro. Olha lá. O fato deles terem demorado ali. E lembrando que isso vai fazer mais porque eles tem o derraca. Essa é a grande vantagem do time da esquerda. A Tracer vai chegando. Ela não tem ultimate. A tirante lutou, mas acertou o Batman. O Batman tava mais ou menos aqui. E até aí eles voltaram... Eles meio que viraram o jogo em questão de XP. Porque o derraca tá no top. Agora eles vão fazer absolutamente nada. O foco da Tracer, vocês tão vendo que é tipo a tirante, né? Opa. Ele tá tentando usar... O Butcher tá tentando fazer com que a Tracer use o E. Não deu certo. O Pelorion acho que já meio... Meio que manja. Chegou ultando. O Troll vai chegando... Dando o Windfury em todo mundo. O Lúcio chega em cima da torre. Tem que tomar muito cuidado. Sorte que a tirante tinha usado o stun. E note que os cinco negros do time do Pop estão aqui na direita. Estão aqui embaixo. E eles tão causando... Porque eles tão forçando. Falando o derraca, desce. Derraca, desce. Enquanto isso no top. O derraca tá empurrando. Estu não tira L. O Butcher corre no Tira L. Mas ele consegue fugir. Porque não é a pessoa que você quer correr. Você tem que ficar de olho. Que não é as pessoas que tem escapatória. Você tem que focar as pessoas que não tem escapatória. Qual o problema de... Você fala assim... Ricardo, mas eu nunca vou matar o Tira L. Claro que você vai. Mas depois que ele usar a espada errada. Agora eles tem nível 10. O que eles vão fazer com o nível 10? Eles deveriam forçar esse boss. Simplesmente forçar o boss. Por quê? Porque o time da direita não tem... Eles não tem nível 10. E eles não vão pegar. Porque o fato de terem o Butcher mais atirante. Dá muito XP pra eles. Essa é a primeira partida. Essa é a primeira partida. Porque demorou um pouquinho. Mikro tentou acertar o stun no Lúcio. Não deu muito certo. Vamos ver se eles vão tentar pegar alguém ali em cima. O Rafael não viu que eu tava insistindo. O stun em cima dele. Um belo chain stun. E agora eles tem que sair do top. Mandou bem. O Coringa caiu de novo. O Coringa é o Butcher. Eu acho que ele tá meio lagado. Talvez ele volte. Eu não sei. Ninguém pediu pra pausar. Ele já voltou. Foi só um leg spike. O Derraca tá ali. Mas ele tá cheio de essência. Ultimate um pouco precoce do Lúcio. Mas eu acho que ele quer simplesmente fazer com que a Tracer bata mais. Note que agora complicou um pouco pra Tracer. Note que ela não consegue tirar tanto life mais. No começo ele tava focando a Tirande ou o Muradinho. Agora a Tracer tem que parar. Do mesmo jeito que o time da esquerda tava focando a pessoa errada. A Tracer deu uma erradinha ali. A Tirande tava do lado. Era pra ter ficado na Tirande. Agora vem o problema. São dois tempos. O que você faz? O time adversário tem global. O time adversário. O time da Mother's Protector. Já mostrou que sabe usar global. Simplesmente pelo fato de não vou batalhar. A gente vai pegar o top. Aí o que eles fazem? Eles tão optando por esperar onde o time adversário tá. Só que isso já mostrou. Eles tem que fazer alguma coisa logo. Porque o Troll já pegou o top. Eles tão demorando desnecessariamente. O Troll saiu do top. Maravilha. Só que tem que ficar ligado que o bot é o mais importante. Por que o bot é o mais importante? Porque lembrando que no bot tem dois Isis e o boss. A Isa ficou dando uma olhada pra ver se tinha o boss. Ninguém tava no boss. De boa. Tranquilaço. Agora o Derraca tem que sair do top. Não precisa ficar andando. Não vai com o Z. É desnecessário ir com o Z. E a Isa vai sofrer um acidente de trabalho no mid. Que a Tracer vai fazer o que a Tracer faz. Note que a Tracer constantemente anda com os dois healers. Vocês já viram o Tassadar? Tassadar e mais um healer na Tracer? É basicamente isso que eles tão fazendo. Só que eles tão usando o Luxo pra fazer com que todos... Ninguém viu o Tirante ali. Acho que eles esqueceram que a Tirante fica invisível. Agora o Tracer tá sozinho ali. Usou o E. Até nenhum problema. Eles sabem que eles não podem fazer nada. Eles só tão optando por trocar tempo. Mesmo assim, o time da esquerda tá com mais XP. Só que eles tão com menos estruturas. Eles tão com metade de um Forte na frente. Seriam uns 30% ou 40% do Forte. Nada tranquilo. Nada demais. A Tracer vai soltando em cima do Butcher. Ele colocou... Todo mundo que ele fica pegando o heal enquanto tá batendo. O micro vai tentar stun a Tracer. Não adianta de novo. Eles já gastaram ultimate. Gastaram stun. Eles realmente querem pegar Tracer. Eles tão sendo meio que afetados pelo fator Tracer. Não pode ser afetado assim. Uma coisa que vocês não tão vendo é... Onde está o Troll? O Troll já sumiu por um bom tempo. A Tirante tem que usar corujas um pouco melhorzinhos assim. Por exemplo, mandar aqui. Mandar aqui. Ficar mandando no boss. Em vez de ficar tentando pegar stack, entendeu? Eu sei que tem stack, bonitinho, mas... Me trocar voltando em cima do ultimate dele. Pulou só pra dar stun, mas acho que ele não sabe que não dá stun mais. O Luce lutou. Eles tão voltando agora pro Tirar. Eu Tirar, eu tenho esse Santification. Não vai dar em nada. Pelo menos ele ainda pode lutar. Tomou Siles. Ótimo Siles Terraca. Mas o nosso ótimo Roots do Malfurion fez com que todo mundo... João Carlos sendo MVP de novo, né? Jogando mano a bem zaz. Acertou o Roots. E agora eles tão esperando pra ver se o time adversário vai se comprometer a fazer o boss. Mas é muito difícil. Porque lembrando que eles gastaram os 4 teammates. Não o time da direita. O time da direita não usou nada. E alguém tem que defender o top. Não era pra ir o Regar, né? Vamos ser sinceros aí que o Regar não é pra defender o top. O Derraca tem que ir andando pro top. Derraca. Aleu. Aleu, Derraca. Aleu. Aleu, Derraca. Aleu. Derraca, aleu. O top, Derraca. Derraca, clica B e vai pra base. Derraca, B. Bem, acertaram a Tracer de novo. Tentaram matar a Tracer. Outra outra. Acertaram o lobo em cima da Tirante. E a Tracer simplesmente destruiu a Tirante. Junto com o Silence em cima do Mikro. E vai acabar morrendo porque ele ainda não tem o avatar por mais 20 segundos. É isso que o time da Tracer faz. E não tem por que o Butcher estar aqui em cima. O fato do Butcher estar aqui em cima. Simplesmente fez o time da direita ganhar um boss de graça. Eles não tinham ultimate. Número 1. Eles não tinham ultimate. Número 2. O Derraca tem que estar defendendo o top. Note que o Derraca foi pro top agora. Sei lá. Porque ele tava afim. E lembrando que quando você tá jogando de Derraca. Você volta pra defender com o B. E você vai pra frente com o Z. Se você for pro templo com o Z. Saiba que você não pode ajudar seu time por tipo 30, 40 segundos. Então cuidado pra você não ir pra algum lugar com o Z. Que você só vai pra defender. Então note que agora ele ainda tem o Z no cooldown. Por 5 segundos. Se o B ele tem por poucos segundos. Mas acho que ele não tem. Deu o Silence. Jogou. A Trisha deve jogar a bomba se tiver. Não precisou. Jogou a bomba agora. Tentou. E morreu. Por causa disso que você não faz isso. Entendeu? É por isso que você não vai com o Z. Pros lugares que você vai defender. Ou vai ficar safe. Porque o lugar que tá safe. Não fica mais. Se você vai com o Z. Entendeu? Então quando vocês estão jogando de Derraca. Lembre-se de usar o B. Ou ir andando. Vai andando pelos matinhos. Toda vez que você passa nesses matinhos. Você vai ganhando velocidade. Se ele pegou. Ele não pegou. Ele tá com o que aumenta HP. Mas mesmo assim. Vai andando. De preferência. No caso dele. Ele vai com o B. Defender o top. E ir andando pro top. Agora a gente tem que ver o Wave Clear do time da esquerda. O Micro acabou tomando o Ultimate. Não faz muita coisa. Ele volta. E ainda não tivemos o Santification. Porque não precisou usar. O time tá nível 16 contra 15. Eles estão tentando pegar XP. Mas o Derraca não tá. Ele meio que voltou pra base. E foi pro top. De novo. O Derraca tem que procurar o nível 16 no bot. O Derraca desce pro bot. Mas ele quer tentar pegar o Lúcio. Pegou o Lúcio. Vamos ver se a Tirante vai ultar. A Tirante ultou. Bateu no Lúcio. Lúcio acabou não morrendo. Com uma ótima Santification. Lúcio ultou. Todo mundo sobreviveu. Estão tentando mirar o Jefinho. Jefinho não vai morrer. Ele é o Derraca. Ele ainda tem a essência. Deus sai. Ele se tomou o Fulham. Niquejo tá tentando fugir. Tá todo mundo curando o Niquejo. Ele tá tentando correr. Mas a Treisha. Dificilmente você vai correr da Treisha. Ela vai acabar matando. E agora vai acabar matando o resto do time. Porque o Coringa não mata todo mundo. Porque ele somente um Butcher contra 15 negros. Então. Esse é o problema de você não ter nível 16. Contra o nível 15. Você saiu da base. Você saiu do conforto do seu forte. Esse é o forte. O Keep. Desculpa. Você saiu do conforto do Keep. Pra procurar o Kill aqui. Simplesmente porque o Derraca sobreviveu. Só que o fato deles terem nível 16. Eles não só pegaram Holy Ground. Como tipo. Isso aqui é um ótimo DPS pra Treisha. Pra quem joga de Treisha sabe o quanto isso. Não importa qual você pegue. Se você pegar um talento do 16. Você sabe o quanto aumenta no seu DPS. No 16. O 16 não é um talento que você pode ter. Depois do 20 e do 10. O 16 é o que faz mais diferença pra 90% dos heróis. Então toma cuidado pra quando o seu time não tem o 16. E a gente não viu ainda. Fazendo grande diferença. O fato do Butcher. Lembra que eu falei que no começo. Que provavelmente o BL era melhor. Eu acho que ali no top. Se tivesse o BL. Possivelmente. Teria sido melhor. Porque eles precisam matar alguém. O Luxo. Ficou com. Um de HP. E aí. O. O Tirell salvou ele. Tipo. A Santification foi maravilhosa. Mas. Imagina se ele tivesse matado. De novo o Derraca tá aí no top. Ele não pode mais dar o Z. A Tracer. Vai bater. Eles tão esperando ele dar o Z. Pra o Luxo empurrar. Não vão fazer nada. Vão dar roots. E simplesmente o Derraca vai morrer. Porque ele tava muito longe. Da base. Note que a partir de agora. A Tracer. Não é mais uma neguinha. Tipo. Da Inglaterra. Bonitinha. Não. Ela virou tipo um tubarão mano. A partir de agora. Ela vai caçar as pessoas. E você não vai poder fazer. Basicamente. Nada a respeito. Se você não explode ela. No segundo que ela chega. Ela destrói o seu time. Tem dois tiros sempre perto dela. Um dando movement speed. E um constantemente dando. Cura por tempo. Tá. Hot em cima dela. E ela vai fazer o que? Ela vai batendo os nichos. Pegar o teammate. Chegar em você. E ultar em você. Então a partir de agora. Como é que o time da esquerda volta? É. Eu vou falar uma coisa que é super simples. Mas pra fazer isso na prática não é. O que que é? Deixar o Derraca defendendo na base. Tipo. Quando espera os creeps chegarem aqui. E o resto do time. Fica procurando pessoas. Tipo. Troll. Troll não faz o que? Você chega nele ele morre. Tá. O Luxo. Tentar pegar o Luxo. Então pegar. Tentar pegar essas duas ou três pessoas. O Malfurion é perigoso. Mas querendo ou não é uma opção. E esquecer um pouco a Tracer. De novo eles estão vendo a Tracer. E estão tentando pegar a Tracer. Não é. Pra matar o Tracer. A Tracer dificilmente vai morrer. O Luxo tá no meio do time. Ninguém tá fazendo nada. Eles tem que fazer alguma coisa a respeito. Só que eles estão com tanto trauma na Tracer. A Tracer vai voltar. O Maringa vai morrer. E simplesmente agora a Tracer. E o Luxo vão correr acima de todo mundo. Mesmo em cima do Kip. Não importa pra eles. Eles simplesmente vão passar o rodo em cima do time adversário. E possivelmente agora. Tentar terminar o jogo. Então vocês viram que. Quando tem um cara. Ó. Vão tentar pegar o Tral. Puxaram. Deveria ter puxado pro Kip. Pro Core. Não sei se adiantava. Deu Silence. Tanto o Malfurion quanto o Derraca. A Isa salvou o Derraca. Mas não sei se vai adiantar. Porque o... O anãozinho pulou. E pegou no mato. A Isa tá correndo da Tracer. Mas é óbvio que você não vai correr da Tracer. E agora simplesmente o time do Pop vai acabar pulando em cima do Core. E imagino que isso vai ser GG. A gente vai ver o Mikro tentando escapar. Vai pular. Vai cair no matinho. O Jefinho vai tentar chegar na base. Chegou tudo tranquilo. E acabou ficando em cima. Agora eu vou querer conversar com os dois times. Para falar o que? Um pouco do começo do jogo da direita. E um pouco do meio do jogo da esquerda. Tá? 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 Tá?